Bom dia pessoal, acordar de manhã e ver esse sorriso aqui, não tem preço, não tem preço, bom dia pessoal, bom dia, bom dia pessoal, vamos começar mais um dia de hoje, bom dia pessoal, acordar de manhã, trocar a fralda, dar mamar para o neném né, dar mamar para o neném, bom dia pessoal, parece que houve um acidente aqui ó, a pista que liga o banheiro até a sala foi interditada, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do canal, e agora é o seguinte, agora como eu sou um pai dedicado, vou lá comprar a fralda do meu filho, que ele usa 4 pacotes de 46 por mês, no mínimo, no mínimo, eu vou comprar 2 latas de leite também, e cada vez que ele cresce mais, ele vai usando mais fralda, leite, eu vou estar mostrando para vocês, então acompanha no vídeo que é nóis. E aí pessoal, antes eu comprava essa fralda aqui ó, ela é muito boa, só que ela vem pouca fralda e é um pouco mais caro, aí eu achei uma opção também, uma outra opção que é bem boa, né, é muito custo-benefício e vem bastante, a qualidade é excelente, é essa daqui ó, essa fralda aqui é muito boa, e para vocês que querem fazer uma economia sem perder a qualidade, eu indico demais essa fralda aqui, faz 2 meses que eu estou usando ela, nunca tive problema, com alergia, com nada, e ela é uma fralda, e ela é uma fralda barata, né, barata e de qualidade, ela está saindo R$ 40,00 aqui agora, só que vem em 50 fraldas, né, então é um custo-benefício bem grande, e eu indico demais para vocês, e eu já vou pegar logo duas, porque meu filho está usando demais, é um pacote desse por semana que ele usa. Aí pessoal, agora eu tenho que comprar lenço umedecido também, que tem bastantes opções aqui ó, essas daqui é boa demais ó, 8 com 120, você só paga 100 e ganha 20 de graça, e são tudo toalhas grossas, né, então é bastante bom de usar elas, não é aquelas fininhas de balde, aqui nem vende ó, aqui só vende toalha boa mesmo, lenço umedecido, né, então normalmente eu compro essas aqui ó, de 8 reais, e vem 120 lenços umedecidos, que é um custo-benefício enorme, e a qualidade também é muito boa. E eu já vou levando logo duas, porque o look não está fácil não, o estrago é grande, e a gente vai levando aí. É meus amigos, eu acabei de pegar a fralda lá ó, peguei dois pacotes, né, e peguei dois pacotes de lenço umedecido também, essas coisas aí, acaba saindo muito caro, então a gente tem que aproveitar as melhores promoções, o melhor custo-benefício, porque é uma coisa que usa demais, e as crianças não podem ficar sem, né. E é isso pessoal, agora eu vou lá buscar o leite, e vou estar mostrando para vocês também. E aí pessoal, e o leite que eu compro é esse aqui ó, tem um custo-benefício grande também, é uma lata grande, e na segunda unidade é 20% de desconto, então eu vou levar esse aqui. Esse aqui, acho que para ele dura mais ou menos uma semana, uma lata dessa. Então eu vou levar duas latinhas aí. É pessoal, acabei de comprar os leite também, e essas coisas não ficam barato não, viu, ainda mais na crise que a gente vive nesse país aí, mas são coisas necessárias, né. E aí pessoal, agora eu vou buscar uma copinha aqui, que não pode faltar, né. O pessoal lá em casa, lá, fica calor demais também, e é isso. Acompanha aí. Deixa eu te contar, vocês estão expostos. Como eu queria, que eu não exposto, para mim pode eu... Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri estoque ó e aqui eu funciona desse jeito eu coloco o estoque aqui pode ver sempre nos vídeos aí tem uma ou duas lata e eu deixo estoque aqui então meu filho fica lá com a minha sogra o leite fica lá né e acaba lá ela vem e pede pra mim eu levo um né aí ela acabou isso aqui ela vem pede e eu levo o outro aí eu consigo ter o controle de quanto que tá acabando o leite porque sempre quando tem um é porque já está na hora de comprar né aí vocês vão falar assim ah mas é de um a três anos esse leite é se já experimentaram aquela aquela fórmula alamã essas coisas é horrível chegou de peixe né meu filho não toma nem ferrando esse negócio aí ele não gosta então eu pego e compro esse aqui ó esse aqui é caro acho que é 50 reais uma latinha sabor baunilha e o ninho também já é gostoso né e eu misturo porque esse aqui tem bastante vitamina também nutrientes aqui então eu misturo e vou dando pra ele tá gordinho fortinho e tá funcionando isso foi uma dica da minha esposa que ela deixou pra mim antes antes de falecer eu continuo seguindo a risca né e a fralda é a mesma coisa eu deixo os pacotes aqui conforme vai acabando é minha sogra vai pedindo né e quando só tem um pacote é porque tá na hora de comprar mais então eu pego e consigo ter o controle E aí pessoal e é assim que eu faço o controle não seja tentaram gravar no supermercado que vergonha que é eu tô lá gravando para fazer vídeo para vocês lá e todo mundo fica me olhando eu tô com vergonha mas não assim eu gravo eu não tô nem aí eu vou gravando vídeo para vocês aí mas se já fizeram isso para vocês verem como é engraçado porque vocês tentam gravar um vídeo no mercado para vocês verem e é isso pessoal é desse jeito que eu faço as coisas aqui e sempre vou mantendo o meu estoque a primeira coisa que eu faço é comprar o leite das crianças né que depois pode faltar o dinheiro pode faltar qualquer coisa mas o leite a fralda essas coisas não pode faltar eu sempre compro o caixa de leite também integral para a Andy ela parece um bezerrinho mamando essas coisas não pode faltar nunca pessoal também vou pedir para vocês aí ó é seguir no Instagram ali é todos os vídeos agora no final do vídeo eu vou estar postando uma foto de vocês então quem quiser participar é manda foto manda o nome da onde você é que eu vou estar postando alguns inscritos aqui no canal para todo mundo conhecer para mim estar conhecendo também vai ficar bacana demais então quem quiser participar só mandando no Instagram são todos bem-vindos sempre tá bom é isso pessoal e esse foi o vídeo de hoje aí se você gostou já deixa aquele like lá se inscreva no canal peço ajuda de vocês para ajudar a divulgar o canal para me ajudar a crescer sei que vocês me ajudam demais e é isso pessoal tamo junto valeu falou fui E aí